Você que procura tendência, novidade, cor que está na moda e quer receber até o Natal, dê uma olhadinha nesse conjunto. Enquanto isso, Wagner, quero que você me diga, pra eu receber até o Natal, o que é que eu faço? Essa é a última semana pra você encomendar na cor certa. Esse conjunto, por exemplo, tem várias opções de cores. Você pode escolher outras cores e receber ainda pro Natal se vê essa semana. Imposto, assento solto. Tudo solto, confortabilíssimo. Quanto? Três pagamentos de 550 reais o conjunto. Pelo mesmo preço, você leva esse outro conjunto que o câmera tá mostrando aí? Esse aí está em couro, tem várias opções de cores. Também por três pagamentos de 550 reais. Agora, chega pertinho, chega pertinho, que eu quero mostrar mais oferta pra você. Vamos mostrar aqui essa mesa em ferro patinado. Ferro patinado, tratamento anti-corrosão, mesa com seis cadeiras e você ganha o aparador. É vidro bisotê e tem opção de cores. Três de 550? Também. Pelo mesmo preço, esse de canto? Conjunto de canto com várias opções de cores, três de 550. Olha essa mesa com oito cadeiras. É um metro e oitenta por um metro, vidro bisotê, três pagamentos de 550 e tem opção de tamanho menor, se você preferir, hein? Eu tô adorando. Agora, e aquele Capitonê? Capitonê também com muitas opções de cores nesse preço. Três de 550. Meu Deus, esse homem enlouqueceu. Agora você não tem muito espaço, hein? Agora cai o preço ainda. Mesa com quatro cadeiras, tem também na cor tabaco, se você preferir, e ganha o aparador. Esse ambiente completo por três pagamentos de 330. É muito barato. E esse aqui? Conjunto de tofado com almofada solta, pé de alumínio, pode ser em chinilho ou camurça, também três de 330. Olha, não dá pra falar mais nada. Você vai anotar o telefone que tá aí no vídeo. São mais de sete lojas, tem uma marinha móvel espetinha de você. Essa é a última semana pra você receber até o Natal e deixar sua casa linda. 0800... 888-88888. Não perca.